Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou dar uma passadinha aqui hoje para fazer a última receitinha do ano de 2022. Oh, 2021! Ela está antecipando, né gente? Olha, feliz 2022 para vocês, cheio de paz, de prosperidade, de amor no coração de todos nós. Que Deus abençoe a todos nós. Que esse ano de 2022 seja de vitória, de bênção na nossa vida, em nome de Jesus, tá? E vamos lá receitinha, gente? E feliz ano novo para todos vocês, para todos nós. Obrigada a todos por estar me acompanhando aqui no meu canal, tá gente? Vamos lá, gente, a receitinha. Coloca aqui 4 ovos inteiros, 200 ml de leite integral, 100 ml de óleo. Vamos bater mais ou menos aí uns 5 minutinhos. Agora eu tô acrescentando aqui a tapioca, tá gente? Mas aí pode colocar o porvilho doce também, que dá super certo. Aqui eu tô colocando 2 xícaras de tapioca. Bater aqui, até ficar esse ponto. Agora eu tô acrescentando o sal, sal a gosto, tá? Agora eu vou colocar, olha como é que fica essa massa, maravilhosa. Agora eu vou acrescentar aqui o pó royal para bolo. Mexer, já tá pronta aqui a nossa massa. A minha assadeira aqui, a minha refratária já tá untada com manteiga e farinha de trigo, tá? Espalhar aqui, reservei o outro a metade para colocar em cima. Agora eu tô colocando aqui o frango já cozido com sal, temperinhos, né? E desfiei. Aí tô colocando. também tô colocando é o presunto, tá gente? Vai ficar na descrição aí a quantidade que eu coloquei aqui. Eu tô colocando aqui a mussarela ralada também. Aí vocês vão colocar o recheio que vocês quiserem, tá? E agora eu tô colocando a outra metade da massa. Sendo que o meu forno já tá pré-aquecido com 180 graus. Aí vai de forno para forno também, né, gente? Agora eu tô salpicando aqui mais um pouquinho de mussarela pra ficar bem, a crostinha bem crocante. Também tô salpicando aqui, eu salpiquei orégano. Tudo aqui é ao gosto, tá? E agora eu vou levar pra meu forno. É super rápido, gente. Passou aqui, ó, é 20 minutinhos. Já tá pronta a nossa torta de tapioca com frango recheados aí, né, gente? Maravilhosa. Espero que vocês gostem e todos fazem aí que vocês vão amar. Que todos fiquem com Deus e obrigada a todos. Tchau, tchau.